E hoje eu vou falar sobre um caso que aconteceu no nosso hospital de dor crônica pós-toracotomia. Paciente sexo masculino, 68 anos, pesando 75 quilos, altura de 175 centímetros, e o diagnóstico então era um nódo em lobo inferior de pulmão direito. A cirurgia proposta é uma lobectomia inferior direito. De comorbidades que esse paciente apresentava, ele tinha uma asma brônquica persistente moderada, medicamentos de uso contínuo. Fazia uso, então, de formato de formoterol, mais budesonida, de 12 em 12 horas, estado mental, lúcido e orientado, ausência de preditivos de viéria difícil e apresentava uma lampate 2. Ao exame, a gente destacou mais tudo que tem referência ao caso clínico em questão. Restante do exame físico normal, o aparelho respiratório, então, apresentava um murmúrio universalmente audível, diminuído em terça inferior direito, com presença de algumas creptações. E os exames laboratoriais com agulograma, tudo normal dentro dos padrões de normalidade. É um ecotrans torácico que ele apresentava, tinha uma fração de injeção, então, de 69%, com uma função de ventrículo esquerdo normal. O teste ergométrico, sem critérios clínicos e eletrocardiográficos, então, para a isquemia, e apresentava um raio-x com uma lesão de em torno de 3,5 por 2 centímetros e meio de diâmetro no lobo inferior do pulmão direito. A TC de tórax, então, apresentava uma imagem nodular de contorno mal definido, que estava lateral, segmento basal do lobo inferior direito, medindo aproximadamente 3 por 2 centímetros. O paciente, então, foi colocado na sala de recuperação pós-anestésica, adequadamente monitorizado, e nesse momento a gente administrou midazolam 1 miligrama endovenoso, e iniciou a infusão contínua de dexmetedomidina a 0,1 micrograma-quilograma-hora. Posteriormente, esse paciente foi encaminhado para a sala de operação. A anestesia proposta era a anestesia geral balanceada, com bloqueio epidural torácico. Paciente, novamente, adequadamente monitorizado. Nesse momento já tinha sido puncionada uma artéria radial à esquerda, para monitorização da pressão invasiva. E o paciente está colocado no decúbro lateral para a realização do bloqueio epidural, que foi realizado no espaço de T5 a T6, e um catéter inserido, então, em direção cefálica. Dose e teste administrada, 3 ml, sem qualquer repercussão homodinâmica. Iniciada, então, indução com lidocaina, manutenção de dexmetedomidina, nesse momento já estava 0,2 micrograma-quilograma-hora, propofol, rocurano e fentanil, ceboflurano, entubado com tubo e robert-schol, 37 frente. A cirurgia ocorreu sem qualquer intercorrência. Esse paciente, então, foi encaminhado, ao final do procedimento, ao CTI geral, entubado, com manutenção do catéter epidural, torácico. E, mais ou menos, umas 6 horas após iniciar o procedimento cirúrgico, a gente entrou com noradrenalina, que variou durante o procedimento de 0,1 a 0,3. Quando foi encaminhado para o CTI, estava 0,2 micrograma-quilograma-minuto. Então, o paciente no D2 pós-op foi estubado. Nesse momento, apresentava queixas álgicas de leve intensidade, justamente na topografia do dreno de tórax. Na escala visual analógica de dor, ele estava com 4 em 10. Nesse momento, então, a gente administrou morfina, 2 miligramas, mas lidou caindo 1%, com adrenalina 1 para 200 mil, 3 ml. E, na prescrição, a gente deixou, então, de pirona regular, EV de 6 em 6 horas. No D4 de pós-op, ele foi, então, transferido, já recebeu auto de CTI, foi para a enfermaria de cirurgia torácica, com EVA de 2 em 10. Então, nesse dia, foi retirado o catéter epidural, torácico com ponta íntegra, e mantidos na prescrição, então, de pirona regular e ultramal SOS. Entre D5 e D8 de pós-op, tem descrito no prontuário, então, ele apresentava queixas álgicas de leve a moderada intensidade, e recebeu auto no D8 de pós-op. Novamente, após 20 dias de procedimento cirúrgico, ele retornou ao ambulatório de cirurgia torácica, já apresentando uma dor de forte intensidade em queimação na região intercostal direita, já associada à desestesia. Nesse momento, o cirurgião encaminhou para o anestesista de plantão, e foram prescritos, então, de clofenaco 100mg de 8 em 8, via oral, cordeina com paracetamol 7,5mg, de 12 em 12, via oral, e de pirona SOS. Após dois meses, foi, então, encaminhado serviço de dor, já apresentando alodínia, desestesia, e uma EVA de 10 em 10 em região intercostal direita. Essa aqui é só uma imagem apresentando a topografia da dor que ele apresentava. Agora a gente vai iniciar a discussão do caso. Então, vamos colocar em discussão. Bom, então, estou aberto às perguntas, alguma dúvida, algum esclarecimento. Só um instante. Esse paciente, essa cirurgia, levou aproximadamente 10 horas. Isso nós não dissemos, porque não é do interesse, mas foram 10 horas de cirurgia, porque foi uma cirurgia extremamente difícil. O paciente, esse nódulo estava bastante encapsulado, foi difícil, não houve necessidade de transfusão sanguínea, por isso que ele não foi estubado em sala. Devido à dificuldade dessa cirurgia, esse tubo foi trocado para um tubo comum, depois retirado, e foi levado, entubado ao CTI, porque não havia. Isso já eram 10 horas da noite, quando terminou a cirurgia. Então, por questões, claro, de segurança, esse paciente foi só estubado, dois dias depois, depois do controle. Mas, depois, vocês têm todo o relato em relação a isso. Eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou aproveitar o meu amigo, e vou perguntar a ele o seguinte, Paulinho, Você acha que o plantonista, que fez, que viu o paciente 20 dias depois, ou o tratamento que foi feito para ele na enfermaria, você acha que foi bom, foi bem orientado? Veja só, eu ia fazer a pergunta para você. Mas, já que você tocou... O que eu percebi ali, ficou uma zona bem delimitada de dor. Então, por exemplo, lá no caso, lá na Marinha, nós temos feito um trabalho interessante de bloqueio intercostal com dose única, com agulha de pele dural, nesse caso. Porque nós estamos trabalhando com farmacologia, e um paciente já está drenado, não teria perigo de fazer um premotóris, que já está drenado, e essa punção de pele dural, eu recomendo a todo mundo que faz, que é muito fácil de fazer, com agulha de pele dural, uma injeção única, e eu tenho colocado, às vezes, até catéter dentro do intercostal. Só que isso foi feito, eu só quero te lembrar o seguinte, ele ficou com catéter de pele dural durante um período de quatro dias, e ficou muito confortável em termos de dor. O problema foi 20 dias depois. 20 dias depois. Ele não estava mais drenado, você me desculpe, mas ele não estava mais drenado. Mas o bloqueio intercostal, ele também não precisa estar drenado. Você comentou, né? Nós estamos falando com colegas novos aqui, e quando aparece o premotóris, faz para pegar a mão. Mas esse bloqueio de pele dural com agulha de tuí, é tranquilo de fazer, e faria, assim, analgesia maravilhosa nele, porque nós estamos falando aqui também de dor neuropática, também envolvida na situação, e eu já resolveria um pouco essa parte. E que medicação? Você acha que a medicação que o colega colocou está de bom tamanho? Que mandou para casa? O que você achou? Está escrito ali cetoprofeno, não é isso? Foi cetoprofeno. Não, foi diclofenato. Diclofenato. De 8 horas e Tilex, vamos dizer o nome, 7,5 miligrama de 12 em 12. Eu preferia o paracoccibe, o Bexra. Tá, mas o Bexra não tem oral. Não, mas o similar, coxib e oral. Ah, tá. Entendeu? Eu acho que em termos de índice cox, ele é muito superior, porque é o índice 365, e isso aí, o índice bate 30, 30,1, e eu acho que eu utilizarei de outra maneira. Tá bom. E faria um bloqueio, né? Muito bem. Doutor Marco Polo, o senhor concorda? Eu resolvi ser agora a Fátima Bernardes, da anestesia. Concordo com o quê? Concordo com o que? Concordo. Concordo, sim. Acho que a conduta dele é, principalmente, na medicação. Eu, naquele momento, a dose do Tilex foi pequena, e eu acho que o resultado seria muito melhor com a cox. Mais nada? Mais nada. Doutora Vivi? Oi. É que eu, ultimamente, fiz uma revisão na literatura, e eu queria saber a opinião sua, né? E de outras pessoas, de repente, que têm hábito de fazer esse tipo de bloqueio, que seria o bloqueio paravertebral, para analgesia, anestesia e analgesia em cirurgias torácicas. Sim. Porque está descrito que ele teria menos efeitos adversos, no caso, menos incidência de complicações, desculpa, eu falei errado, do que o bloqueio epidural. Eu, atualmente, só faço bloqueio epidural. Eu queria saber a sua opinião. Não, eu também não tenho. Eu faço o que o doutor Paulo falou, que é o bloqueio intercostal único. Porque o bloqueio paravertebral seria o ideal, claro, com ultrassom. Nós temos aqui expert em ultrassom, e já existe vários colegas que fazem, inclusive, para mastectomia. Não só para a toroctomia, para controle, exatamente, evitar, não totalmente, a dor pós-operatória crônica. Aqui é uma dor neuropática, não há dúvida, porque houve uma lesão intercostal. Então, eu acho que o que você disse está perfeito. A literatura hoje diz que isso é uma saída muito boa para controle da dor neuropática, para evitar essa dor. Nós não podemos evitar totalmente. O que a gente pode é minimizar a dor. Aquilo que a doutora Odileia colocou. A dor não é só a lesão. A dor são vários componentes interagindo e corroborando aquilo que a doutora Ana Cristina falou ontem, e vários colegas falaram, é um processo dinâmico, é um processo inflamatório. A sensibilidade central é um processo inflamatório. Então, nós temos que fazer a multimodal. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Bom, eu acho que o tratamento pós-operatório a nível ambulatorial, quando ele retornou, foi insuficiente. O intervalo posológico não foi adequado. Codeína com paracetamol não se faz de 2 em 12, de 6 em 6 horas. Eu acho que faltou, talvez, a ketamina no pré-perioperatório. Cada vez eu tenho usado mais a ketamina, em baixas doses, para profilaxia de dor pós-operatória. Bom, esse paciente foi feito ketamina, que não saiu, mas foi feito. 30 miligramas é via em bolos na indução. Foi feito, e foi feito também um bloqueio... Desculpe. É só nós não falamos na monitorização clássica, e também uma veia central foi colocada também. Eu só não fiz contínuo a anestesia pelo catéter, pelo seguinte, porque eu já estava com 10 metamidina, eu não tenho coragem suficiente para fazer um bloqueio simpático alto com 10 metamidina. Eu optei por esperar o doente começar a estabilizar esse paciente. E, 6 horas depois, quando ele estava bem, eu fiz lidocaína pelo catéter com morfina. Eu fiz morfina, 2 miligramas. Então, esse paciente, apesar que a cirurgia ainda durou mais 4 horas, mesmo depois de ter feito isso. E ele ficou muito bem, muito estável, sem nenhum problema. Só precisou usar noradrenalina, porque, obviamente, 10 horas de cirurgia é muita coisa, mas sem transfusão. Bom, quanto ao uso dos gabapentinoides, acontece o seguinte, que atualmente as revisões mostram que você usar 24 horas antes não tem evidência de melhora da dor e muito menos de diminuição do uso de opioide no pós-operatório. O que existe na literatura é que, quando você tem um paciente, sabidamente, com dor já neuropática prévia, tipo os diabéticos, com dores isquêmicas, alguma coisa, você começar o uso sete dias antes, fazendo aquilo que a doutora Odileia colocou, titulando, porque os efeitos colaterais são importantes, e você, aí sim, você consegue ter uma, não evitar totalmente, mas você consegue um controle melhor desse paciente na dor, tanto do pós-operatório e da forma aguda, como também minimizar a possibilidade. Se ele tiver que ter, ele vai ter a dor neuropática, não tem jeito. Mas ele vai ter de uma forma mais fácil de você tratar, porque é uma dor muito difícil de tratar. O meu tempo já esgotou.